Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 5 O Livro com os Sete Selos e o Cordeiro de Deus Introdução à Cena Celestial Após a visão do trono celestial no capítulo anterior, João testemunha uma continuação da cena divina, onde a atenção é agora direcionada para um livro selado com sete selos, que está nas mãos daquele que está sentado no trono. O Desafio do Livro Selado Um anjo proclama em alta voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. No entanto, ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é encontrado digno de realizar essa tarefa monumental. A Revelação do Cordeiro de Deus Neste momento crucial, João vê um dos anciãos se aproximando dele e lhe diz que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e os seus sete selos. Quando João olha para ver o leão, ele vê, em vez disso, um cordeiro, que parecia ter sido morto, em pé no meio do trono e dos quatro seres viventes, com sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. O MOUVOR AO CORDEIRO Os seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostram diante do Cordeiro, cada um segurando uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantam um novo cântico, proclamando que o Cordeiro é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O LOUVOR NO CÉU E NA TERRA A cena se amplia quando toda a criação no céu, na terra e debaixo da terra se une ao coro de louvor, proclamando Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre. CONCLUSÃO O capítulo 5 do Apocalipse nos apresenta o Cordeiro de Deus, que é digno de receber toda a honra e glória, e que é o único capaz de desvendar os mistérios contidos no livro selado com sete cedos. Ele é o centro da adoração celestial, e sua obra redentora é celebrada por toda a criação.